Aqui quem fala é o Rafa Galera, hoje a gente vai fazer aqui a receita da panqueca Ingredientes 1 copo de leite, 1 copo de farinha de trigo, 2 ovos 1 e meia de cebola, sal, a gosto Morte e prepara, bota todos os ingredientes no liquidificador Coloque meia coxa dessa nana numa frigideira Encantada com o óleo aquecida Espalhe a mama até fiar fina Com brincando todo frigidure Pronto galera É assim ó Essa é a vida de uma massa de panqueca E eu tô fritando meu braço porque eu tô com o braço em cima da panela de arroz queimando Gente, a receita é o seguinte Ele falou meio que não tava entendendo nada Sabe aquele copo de requeijão? É um copo de requeijão de leite Um copo de requeijão de farinha de trigo Sal a gosto, meia cebola, 2 ovos Coloca tudo no liquidificador, você vai batendo bem Aí você pega a concha Coloca meia concha, tá? É meia concha da massa, da panqueca Você vai pôr na frigideira Você vai untar a frigideira um pouquinho com óleo Com óleo E aí você vai colocar Ó E agora vamos se preparar pra jogar a massa pra cima Gente, tem que ter técnica Às vezes dá certo, às vezes dá certo Ela tá há 49 anos Uhul Pode fazer só mais uma massa? Olha, a massa fica assim, fininha Ela tem que ficar fininha, viu gente? A massa fica assim, ó gente Muito boa Só uma? Não Metadinha Uma produção também Não Nossa, só por causa que eu sou produção Produção Bora Vou montar uma pra vocês Vem Chega Chega Galera, a massa fica É massa Posso pôr a massa aqui? Pode? Peraí A gente tá com o ovo, tá galera? Oi galera, o que que eu falo é o ovo Tô ajudando aqui, né galera? Olha que carninha A massa Vocês vão colocar ela numa assadeira Não precisa untar nada, viu? Carne moída, ó A carne moída vocês fazem ao seu gosto Aqui eu preparei a carne moída Meia cebola Bugou, bugou, bugou Aí voltou Aí eu quero montar Gente, pra fazer a carne moída Vocês vão precisar de Meia cebola Picadinha Cozinhos de alho Coloca pra refogar Tô triste Coloca a carne Vai mexendo Vocês vão mexendo Elas vão ficar assim, ó Tem que ficar sequinha Pra vocês poderem rechear a panqueta Eu sou o juiz Eu experimento as coisas Pra fazer que tá ruim Uhum, tá Uhum E aí vocês vão colocar assim, ó Vamos experimentar, galera Tira a mão de dentro Que coisa feia Eu não lembro como canta Tchau, racha Tchau, tchau Tchau, tchau Quando a gente não quer que experimento A carne tá muito Gente, sabe o que aconteceu? Parece que veio um ratinho Chamado Olha que fez a minha massa, gente Gente, não foi a só eu não Foi a produção também Que produção? O que? A produção cuida da câmera E das carnes sobradas Rafael, recheia esse aqui Hum, delícia Sem comer Hum Não é muita Não precisa pôr muita carne Ó, a produção também tem direito de experimentar Não, Gabriel Só o juiz tem direito É ouve Não é ó, Gabriel Ei Tem pouco, tem pouco Tem pouco mais Bom, aí vocês vão fazer isso Ó Põe mais um pouco pra frente Assim? Não, não Não, não, não E aí vocês vão enrolar a massa Tá bom Vocês vão enrolar Eu quero fazer Eu quero rechear uma Deixa eu rechear uma Tá Alguém vem gravar aqui Homem, ele só vai querer fazer isso pra comer a carne Mentira Verdade Grava aqui, moleque Grava Deixa eu enxerar É assim, né Já começou errado Tá explicando aí Então galera Vamos pôr aqui, né Estilo Eu vi Não fiz nada Não fiz nada Tem muito Mãe, Gabriel fez isso Ó Vocês recheia Põe elas mais assim Ó Pra poder enrolar A panqueca ela fica uma massa muito boa Vocês podem estar falando assim Nossa Dá pra comer com mel Eu já comi com mel Dá pra comer sem mel ainda Gente, aí vocês vão falar assim Nossa, mas meia cebola na massa Sim É uma receita que eu peguei E é a primeira vez que eu fiz Mas tá muito boa Ficou muito impressionada Nossa, pelo amor de Deus Não esquenta a cabeça não, gente E só assim Tudo que eu vou fazer Eles estão querendo Eles querem Ó galera Sabe por que a gente faz isso? Porque Porque tudo que a Josi faz É muito bom É, lembra Até peixe E podre é bom Galera Ele não gosta de nada Que a minha mãe faz Ele não come peixe Que a minha mãe faz Não gosta Faz nada Agora O Gabriel faz favor Vira lá pra mim Vira a panqueca lá Eu não sei virar Vou ensinar Gente, vem comigo Vem comigo Vem comigo Você vai fazer isso aqui Tá criando boia Aqui ó Ó galera Aqui ó Ó E Tchum Vai Rapidão Vai 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 acontecer Coisa Tô com medo Filma Vai Pra cima Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vai É assim Eu quero tentar Eu quero tentar Segura Filma Ai, tá queimando Filma Meu amor queimou Viu Então galera É isso Depois Eu vou rechear Tudo isso daqui Vou fazer o molho Vou colocar o molho Em cima Quando estiver pronto Eu volto pra mostrar Pra vocês Como ela ficou Beleza Beleza Já já eu volto Fui E Olha só como ficou O resultado final O que que a gente fez A gente Juntou a carne Que tinha sobrado Com um molho Mexeu Fritou Cozinhou ali E pôs em cima Galera Olha isso galera Fala aí Não dá vontade De comer tudo De uma vez? Não é sério Dá vontade De comer tudo De uma vez E assim E assim ó Se tiver queijo ralado Também Pode pôr por cima Né? Uhum Pão queijo Meu Deixem aí nos comentários Vocês conseguiram fazer A panqueta Deixem um likezinho aí Um likezão Dá um papão no like Ativem o sininho Compartilhem o vídeo E se inscrevam no nosso canal E a nossa receita Vai tá na descrição do vídeo Beleza galera? Falou Até mais Fui E fica com essa gostosura Uhum Delícia E fica com essa gostosura 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 E fica com essa gostosura